Esse aqui é um óculos inteligente que eu tô usando já faz um mês, cara, é impressionante, me deixou impressionado e adivinha só, tem até um chip da Snapdragon. Fala Insiders, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e se liga só, esse daqui parece até um óculos comum, mas esse daqui não é um óculos comum, esse daqui é o Ray-Ban Meta, um óculos em parceria com a Ray-Ban e com a Meta, empresa do Facebook e do Instagram, que é um óculos inteligente. Ele tem muitas funções muito legais, desde tirar foto, gravar vídeos, ouvir músicas e muito mais e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Logo de cara, quando você pega a case dele, já parece uma case de um Ray-Ban normal, né? Mas olha, quando você abre aqui, eu não sei se vocês vão estar vendo aqui do lado de fora de casa, mas olha o take aí no detalhe, ele já acende até um LED. Isso porque esse óculos, quando eu tiro ele aqui do meu rosto e fecho ele, coloco ele aqui dentro dessa case, ele já começa a carregar, ele tá sempre carregado daí, porque a case carrega o óculos. E aqui na parte de baixo, se vocês repararem, a gente tem um USB-C, porque você consegue colocar essa case pra carregar via USB-C. Além disso, quando você abre ela, né? Como eu falei, parece muito uma case normal, mas quando você abre ela, além do LED, aqui dentro já tá escrito Ray-Ban Meta. Assim você já sabe que não é um Ray-Ban normal, é um Ray-Ban diferenciado. E como eu falei, assim que você coloca o óculos aqui dentro dessa case, ele já começa a carregar. Mas não se preocupa com bateria, porque além dele carregar aqui dentro, a duração de bateria desse óculos é simplesmente impressionante, principalmente graças ao Snapdragon AR1G1, que tem aqui dentro. Que é o chip da Snapdragon que tá aqui presente nesse óculos, que além das milhares de coisas que ele consegue fazer, ele gerencia muito bem a bateria desse óculos. Aí você deve estar se perguntando assim, tá bom, Lipe, mas ele é um óculos de grau, é um óculos de sol, o que que ele é? Bom, na hora de você comprar, você pode escolher comprar ele apenas com uma lente com proteção à luz azul, transparente desse jeito que vocês estão vendo, ou então você já pode comprar ele com uma lente de sol também. No meu caso, eu ganhei ele com uma lente translúcida ali, só com proteção à luz azul, mas como eu já uso um óculos de grau, eu aproveitei e mandei fazer uma lente de sol de grau, como vocês estão vendo, assim ficou perfeito pra mim. E bom, com ele no seu rosto, então é só você instalar o aplicativo no seu smartphone, e agora que entram as coisas incríveis que você consegue fazer com ele. Pra começar, e o mais legal de todas, é sem dúvidas a sua câmera. Se vocês repararem, aqui do lado de cá, a gente tem uma câmera, uma coisinha redonda aqui, isso daqui é uma câmera, inclusive do outro lado a gente tem a mesma bolinha redonda, mas apenas de um lado é uma câmera, do outro lado é apenas pra ficar simétrico e é um LED. E aqui na parte de cima a gente tem um botão, então assim que eu aperto esse botão, pronto, ele já faz um barulhinho pra mim, indicando que ele tirou uma foto. E caso eu queira também, eu posso simplesmente pegar, segurar e pronto, ele já começa a gravar um vídeo e essa aqui é a minha visão que vocês estão vendo, essa é a visão do vídeo. Isso é simplesmente sensacional, é só eu pegar, clicar de novo e acabou. Todas as fotos e vídeos que eu clico aqui pra poder gravar com ele, automaticamente já são sincronizadas com o meu smartphone através do aplicativo. Então é só ter o aplicativo baixado, na hora que você aperta pra tirar uma foto ou gravar um vídeo, ele já sincroniza e tudo aparece na sua galeria. E a qualidade de foto é simplesmente impressionante e claro, de vídeo também. Vocês estão vendo aí algumas fotos e vídeos que eu gravei com esse óculos. É impressionante, quando você mostra pra alguém a pessoa acha que você gravou com um smartphone de tão boa que é essa qualidade. E claro, o mérito disso é do processador Snapdragon que a gente tem aqui dentro, o AR1G1 que faz o pós-processamento de imagem absurdo. É realmente impressionante. E na parte de vídeo, além dos vídeos saírem com uma qualidade incrível, você consegue gravar até 60 segundos de vídeo, o que é ótimo pra stories, reels ou qualquer outro tipo de conteúdo que você queira usar. Além disso, você também consegue conectar o óculos direto com o seu smartphone e fazer uma live no seu Instagram usando o seu óculos. Funciona muito bem e é impressionante. Inclusive o próprio óculos consegue ler comentários da sua live e ir falando pra você no seu ouvido caso você queira. Assim você consegue até mesmo fazer uma live sem ter o seu celular na sua mão. É impressionante. Mas claro que não para por aí. Ele tem dois alto-falantes que são direcionados pro seu ouvido e é muito doido como funciona incrivelmente bem. Você pode ouvir músicas, atender ligações, ouvir e mandar áudios, tudo com ele. E também a Meta tá prometendo a partir do ano que vem desenvolver uma atualização que vai chegar pra ele, onde ele vai conseguir fazer traduções em tempo real e falar pra você ali o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão conversando com você. Isso vai ser também muito doido. É simplesmente incrível o nível de qualidade e poder de processamento que a Snapdragon consegue colocar até nos chips que vão em dispositivos como esse. Sem dúvidas o óculos me impressionou demais. Mas e o que você achou? Ficou impressionado assim como eu ou não ficou? Eu devo dizer de novo. A qualidade de imagem é o principal ponto que me pegou aqui. Tudo nele funciona perfeitamente bem, mas é sem sombra de dúvidas. A qualidade de imagem que os chips da Snapdragon conseguem entregar, até mesmo em dispositivos como um óculos inteligente, me deixou de queixo cair. Mas aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Não esquece de deixar um like e comentar se você teria ou não teria um Ray-Ban Meta. Muito obrigado, insiders. A gente se vê na próxima. Valeu e falou.